Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje vamos ter um papo sobre esse carinha aqui. É um monitor Samsung 28UR55, monitor soviético da Samsung com painel IPS 4K, HDR10, 60Hz, FreeSync, monitor de extrema qualidade com um precinho assim, ó cara, bem pequenininho. Vamos lá, bater um papo sobre monitores. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre de assolescência Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, eu vou levar esse vídeo no formato muito mais de bate-papo do que um review, propriamente dito, porque parece que sim, finalmente eu encontrei um monitor decente para poder substituir o meu Dell U2711. É um monitor Samsung 28UR55, monitor soviético da Samsung, um monitor de 28 polegadas, 4K HDR10, 60Hz, FreeSync, que custou R$ 2.000,00 na Americanas. E tudo que eu esqueci de falar para vocês nesse vídeo aqui, eu vou deixar no link na descrição, assim como um link de afiliado aqui do canal, da Americanas, também da Amazon, para que você possa comprar um monitor igual a esse, caso você queira. E eu já digo que você não vai se arrepender de comprar esse monitor. Ele não é perfeito, eu vou falar aqui tudo que eu, as características, o que eu gostei e o que eu não gostei, vou dar minha opinião e vocês tiram as conclusões de vocês. A galera sabe que eu iniciei uma saga aqui no canal para poder substituir o meu Dell U2711, que era um monitor com painel premium, um monitor profissional da Dell. Tendo em vista o que a gente tem no mercado brasileiro hoje em dia, monitores muito caros e com qualidade extremamente duvidosa, vi de último vídeo do LG 32UK 550, que foi um monitor que me decepcionou em vários aspectos, torna essa tarefa da gente ter um monitor decente por um preço acessível muito difícil. E esse monitor da Samsung, ele me surpreendeu muito, mas muito, muito, muito mesmo, positivamente. É um monitor excelente e por um custo, um preço bem acessível. Então vamos falar um pouquinho das características do monitor Samsung 28UR55. É um monitor da linha profissional da Samsung, eu não sei se a Samsung está trazendo um monitor de baixo custo para o Brasil como sendo da linha profissional, mas sinceramente não parece. Ele parece sim ser um monitor que atende muito bem o público profissional, tanto de design, tanto de CAD, quanto a galera que quer jogar com boa qualidade de imagem, em vez de muitos FPS de uma taxa de atualização muito alta. É um monitor de 28 polegadas, que tem ali um dedinho a mais de área útil, de tela útil do que um monitor de 27 polegadas. Eu fiz a comparação com o monitor da Dell. A diferença é realmente muito pequena, mas acaba sendo maior. Ele é um monitor que tem um design bem simples, não tem ajuste de altura, é aquele pé de galinha fixo. A movimentação dele em tilt é bem difícil de ser feita. Às vezes parece até que você vai quebrar o monitor. É um monitor que, na minha opinião, ele é elegante, mas ele não é bonito. Ele tem essa borda embaixo que eu não gostei, essa borda cinza embaixo. E ele também tem uns detalhes nas bordas que eu pensei que fosse tela útil, né? Tentei aumentar ali a tela, mas não, é só um negocinho preto ali que, na minha opinião, atrapalha um pouquinho. Eu preferia que fosse a borda mesmo do monitor ali de plástico ou de metal, mas não, é só uma parte da tela ali que você não consegue usar. Se você usasse, ele ia ficar até bem, talvez chegasse ali a 29 polegadas ou 30 polegadas de tela útil. Ele tem duas entradas HDMI, uma entrada DisplayPort 1.2, tem uma entrada USB, mas é apenas para você fazer a atualização do firmware. Ele só vem com um cabo HDMI. É um monitor bem espartano, sem nenhum ajuste, sem nenhum LED, nada que vá te chamar uma atenção visual. É um design bem minimalista ali e aceitável. Para mim, faltou, por exemplo, USB-C para você poder usar um notebook e carregar, ao mesmo tempo, alguma entrada ali USB, por exemplo, 3.0, coisas que monitores mais novos sempre trazem hoje em dia, e é claro, o ajuste de altura, faltou isso. Enquanto a partida, o monitor é um monitor, acredito eu, não consigo encontrar informações desse painel, eu sei que é um monitor da ASUS, também usa esse mesmo painel da Samsung, mas ele é um monitor IPS com painel 8-bit, provavelmente 8-bit mais FCR, que é uma tecnologia que interpola ali o terceiro pixel fazendo um flicker para que ele possa exibir tons maiores do que 256 tons de cores, então ele emula, no caso, cerca de 1,07 bilhão de cores, e que realmente parecem, parecem cores muito reais, cara. É incrível a qualidade de imagem desse monitor, e agora a gente vai para aquilo que eu mais gostei no monitor, que é claro, a imagem. Primeiramente, ele é um monitor IPS, e a qualidade do painel é claramente visível para qualquer pessoa em relação ao painel VA, que eu testei do 32UK 550 da LG. Você não nota perda de qualidade de imagem, dependendo do ângulo de visão, você pode mudar a sua posição na cadeira, você pode chegar a sua cadeira mais para o lado, alguma pessoa que esteja trabalhando com você, vai poder chegar do seu lado e enxergar as mesmas cores que você está enxergando. Ele tem uma fidelidade de cor e uma uniformidade de cor em todo o painel, que é impressionante, é realmente impressionante. Se você tem uma cor cinza no canto superior da tela, você vai ter exatamente o mesmo cinza no canto inferior da tela do outro lado. Se você tem um vermelho de um lado da tela, você vai ter o mesmo vermelho no outro canto da tela. As cores são totalmente uniformes. A luminosidade do painel é totalmente uniforme. E isso é uma coisa que é um problema característico dos monitores LCDs e TVs também. Quanto maior, mais complicado para você ter uma uniformidade total. No painel, alguns monitores trabalham com o algoritmo de compensação de luz. Ele consegue detectar ali aonde está faltando luminância e iluminar aquilo ali através de software. Existem monitores que têm calibração diferente em cada parte da tela. Existe, por exemplo, é uma característica que você encontra muitos monitores ASUS, ProArt, que são monitores profissionais. Não sei se monitores da Apple tem. Monitores da Azo tem essa característica também. Se eu não me engano, tem um monitor da Bank que também tem essa característica, que são monitores que são muito mais caros. Mas esse daqui, no caso, você não precisa. Pelo menos esse sample que eu peguei aqui. Esse monitor que eu peguei. Talvez você compre um que não venha tão perfeito quanto esse monitor meu veio. Porque realmente eu me surpreendi muito, 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 muito com a uniformidade de cor desse monitor. Uma coisa que eu não vi nem no Dell 2711. No Dell 2711 você notava que uma parte da tela, por exemplo, no meu, na parte esquerda, ele era um levemente mais claro do que na parte direita. No finalzinho, assim, da parte esquerda. No LG, no 32, o K550 era horrível. Se você abrisse uma tela inteira ali do Twitter ou uma tela cinza, qualquer tela, por exemplo, a tela do Vegas é cinza, você notava que as bordas eram extremamente claras em relação ao meio. Você não sabe qual é a cor real daquilo ali. Então imagina pra um cara que trabalha com design. O cara precisa fazer um desenho ali, alguma coisa que seja cinza ou azul e tal. O cara fala, pô, qual é o azul de verdade? É esse azul aqui que eu tô vendo no meio da tela ou é esse azul aqui que eu tô vendo no canto da tela? Então isso não acontece nesse monitor. A qualidade de imagem dele é excelente. Excelente, excelente. E você pode acreditar que vai ser um dos painéis mais bonitos que você já viu no monitor. Por exemplo, eu achei a qualidade de imagem dele melhor do que a da minha televisão. Da Samsung, que é LED, que é 60, que tem um painel VA. É um painel muito bom. Pra jogar é excelente. Mas eu preferi a qualidade de imagem do monitor em relação à televisão. E pra jogar? Cara, pra jogar, como eu disse antes, eu não senti nenhum gosto. Nada disso, né? O monitor não teve também nenhum input lag. Eu fiz os testes. Mas uma coisa que eu achei mais interessante é que ao contrário do LG também, quando você diminui de 4K pra 1440p, ele tem um lance de upscale ali que também joga uma nitidez a mais na imagem. Cara, fica muito bom. Não fica o 4K nativo, né? Você consegue perceber ali que você diminuiu pra 1440p, mas o normal seria a imagem daquela embaçada. E é muito pequeno, cara. É muito pequeno. Você consegue jogar em 1440p e também em 1080p tranquilamente nesse monitor. Tranquilamente. Então é um monitor que você pode comprar pra trabalhar e jogar que vai te atender. Ele não é um monitor de 144Hz que você vai jogar o teu competitivo e tal. Mas eu acredito, eu acredito, pelo que eu vi lá do monitor VA, da LG, e pelo que eu já vi em outros monitores aqui também, de 144Hz que eu já testei, por exemplo, um da OAC. cara, na minha opinião, na minha opinião, você jogar num painel de qualidade é muito melhor, num painel de qualidade a 60Hz é muito melhor do que você jogar em 120, 144Hz num painel de baixa qualidade. Que você vai ver ghost, que você vai ter input lag, o que mais tem aí no mercado, aí no YouTube, são pessoas mostrando esses monitores de baixa qualidade e que, na minha opinião, você acaba, sei lá, levando o gato por lebre, né? É a minha opinião. Eu não senti nenhum problema pra jogar nesse monitor e é sensacional, sensacional. Ainda tem o fator de você poder diminuir a resolução dele e não ter nenhum problema de qualidade de imagem, né? Da imagem baixar muito ali a resolução. Ele tem também uma opção pra o cansaço visual, né? Samsung, Bright Eye, alguma coisa assim, que a tela ficou um pouco amarelada, parecendo um Kindle, né? E que funcionou muito bem também, porque ele tem um brilho e um contraste muito grande, né? Então, você não sente que é o LED atrás da tela que tá acendendo, você sente que é realmente a imagem que tá melhorando, O contraste, o brilho da imagem e também as cores. As calibrações dele são muito boas de fábrica, né? O próprio modo standard já é muito bom, o modo pessoal também ali pra você fazer, o modo cinema é muito bom, ele tem quatro tipos de calibração diferentes, e, cara, em relação à qualidade de imagem, eu duvido que você vai encontrar algo tão bom quanto esse monitor aqui no mercado, nem por um preço maior, nem por um preço maior. eu posso te afirmar isso aqui porque eu já testei muitos monitores, cara, eu já testei muitos monitores e a qualidade de imagem desse monitor aqui é incrível. Agora, o que eu não gostei nesse monitor, vamos lá, o que eu não gostei desse monitor? É um monitor que não tem ajuste de altura e isso dificulta muito pra galera que quer, que trabalha, né? Dificulta pra mim que utiliza uma cadeira aqui que não tem também ajuste de altura, né? Uma cadeira que eu acho muito confortável e eu já tentei trocar, mas também não consigo encontrar uma cadeira pra substituir uma cadeira tão simples quanto a minha, então eu gosto, né? De ter o ajuste de altura, ele tem ali uma entrada VESA pra você poder trocar o pé dele, né? Ele é compatível, mas aí você tem que achar um pé decente também no mercado, o que acaba sendo caro também e difícil de encontrar alguma coisa de qualidade aqui no Brasil. o fator dele ser um pouco, na minha opinião, isso é opinião pessoal, eu acho ele meio feio, né? Ele é até elegante, mas ele é aquele cara feio, é o feio arrumadinho, né? Não gostei dessa borda dele pretinha, nas laterais em cima e também não gostei desse detalhe cinza na parte de baixo, ele falta, né? As opções de entrada ali, USB e tal, USB-C, ele veio com um dadpixel estranhíssimo, eu já pedi a troca desse monitor, mas dessa vez por um monitor igual, né? Eu quero o mesmo monitor e eu espero que ele venha perfeitamente, totalmente uniforme como veio esse daqui, né? Esse monitor aqui, eu estou dizendo o meu painel, né? Esse painel aqui, ele veio perfeito, né? Em relação à luminância, em relação à uniformidade, mas a gente sabe que isso varia de monitor para monitor, e ele veio com um dadpixel, cara, perto do relógio, um dadpixel, um dadpixel não, é um stuck pixel, né? Toda vez que eu ligo o monitor, ele está ali, vermelhinho, piscando, imponente, e depois de três minutos, ele fica normal, ele volta ao normal, ele decide trabalhar, né? Ele é só um cara preguiçoso ali, porém, eu não vou ficar com o monitor que está com isso, né? Então eu fiz a solicitação lá para a Americanas, e eu achei muito interessante que eles dão a opção de retirar esse monitor aqui e trazer um monitor novo, vai ser isso que vai ser feito, né? A Americanas vai vir aqui, vai pegar esse e vai trazer um novo sem cobrar nada, né? Muito melhor do que eu ter que levar esse monitor, né? Embalar ele todo e levar o monitor no correio. Eu achei essa opção sensacional. Eu fiquei muito triste com isso, porque o monitor da LG veio com o Dead Pixel e agora esse também vem com o Dead Pixel. Eu espero que o próximo que eles troquem não venha com nenhum problema e é basicamente isso que eu não gostei. Cara, o monitor, ele é quase perfeito. Ele é quase perfeito. Para esse monitor aqui ser perfeito, ele só tinha que ser 32 polegadas, ter um ajuste de altura, USB-C e USB. Ele seria um monitor perfeito. Eu não consigo entender por que as empresas não trazem monitores 32 polegadas 4K para o Brasil com painel IPS. Pelo que eu vi, hoje em dia, de monitor VA, eu não recomendo que você compre um monitor VA. Sinceramente, sinceramente, eu acho que vale a pena você pagar mais e nem tanto a mais. Esse monitor custa dois mil reais, cara. Pelo que ele oferece, cara, na minha opinião, deve ser o melhor monitor que tem no mercado brasileiro disponível hoje em dia. É realmente muito bom, é impressionante. E o grande problema dele é esse aí, ele não é um monitor de 32 polegadas. E também tem, é claro, o fato de, para você ter um monitor de 32 polegadas, você precisa ter uma mesa grande. A minha mesa é muito grande. Talvez ela não pareça aqui no vídeo, mas ele é uma mesa muito grande. Tem um espaço muito grande dela, acho que é mais de 70, 80 centímetros de comprimento. Mas mesmo assim, um monitor de 32 polegadas ele fica muito na sua cara. Então, eu fico ali, um monitor de 32 polegadas é o máximo para você utilizar com monitor. Tem monitores de 43, monitores de 49 polegadas hoje em dia, mas para você usar com conforto, o máximo é de 32 e você pode até sentir um desconforto. Para jogar, é um monitor bom, eu acredito que vai ser um monitor excelente para jogar jogos de estratégia e tal, jogos de história, para a maioria das pessoas, ele vai suprir tudo o que você precisa, porém hoje em dia eu prefiro jogar na televisão também, então compra um cabo HDMI, para você trabalhar, trabalha com monitor, para você jogar, joga na televisão, compra um cabo HDMI, ele liga os dois monitores, o monitor e a televisão no teu computador e quando você for jogar você passa para a televisão, é o que eu tenho feito aqui e não troco, jogar na televisão é outra coisa, é muito mais imersão, a qualidade de imagem não é igual ao do monitor, mas é muito boa também, é muito boa, o HDR da televisão funciona, diferentemente, esse aqui funciona também, o da LG não funcionava, mas eu prefiro usar esse monitor sem HDR, então pessoal, esse review, ele foi um review mais opinião do usuário, porque é um monitor muito bom, é um monitor novo no mercado brasileiro que você não acha muita coisa na internet, tudo que você acha é muito superficial ou então uma propaganda assim como da LG, só que nesse caso aqui, cara, você pode ir de olho fechado, se você está procurando um monitor de 28 polegadas, de 27 polegadas, pode ir de olho fechado, é realmente muito bom, pelo preço que você vai pagar nele, dois mil reais, cara, é o preço de um monitor TN, gamer, aí que você vai ver vendendo de qualidade extremamente duvidosa, né, então pode confiar no seu battle aqui, eu garanto que você não vai se arrepender, se você comprar um monitor desse aqui, não vai se arrepender para jogar, não vai se arrepender para trabalhar, você vai gostar muito desse carinha aqui, o monitor soviético da Samsung, se você for comprar e quiser ajudar o canal, link na descrição, vou deixar o link da Amazon e também o link da Americanas, onde eu comprei o monitor, você comprando, utilizando o link, você vai estar ajudando, se você for comprar um console de nova geração, poder comprar também nos links do canal, eu agradeço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe comentários aí, qualquer coisa que eu esquecer, eu vou deixar nos links na descrição, é nós, tamo junto, um grande abraço a todos, siga na Twitch arroba louco baltar, e até a próxima.